O que eu não quero que eu seja eleita? E alguém pode querer me assassinar? Tudo bem, gente? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje em dia foi meio preguiçoso, bateu um vento aqui, mexeu tudo mais, não rolou surf. Tô chegando agora do trampo, tomei uma ducha, nada como uma ducha pra dar aquela revigorada na cabeça. Sem mais delongas, já vou mandar aquele recado do site da Solfins, vocês sabem que eles dão 20% de desconto. Se você usar meu cupom OginhaSilvaTV na hora de fechar a compra, então vai lá e usa o cupom, gente. E vamos começar, faz tempo que eu não faço o famoso famigerado Prego News! O Mick Fennem, tricampeão mundial, tava naquela vida chata de aposentado, pô, graninha no bolso, viagenzinha, tudo pago pelo patrocínio ainda. Pô, tava na África do Sul lá pegando as ondas. Foi mandar um rasgadão na direita, infelizmente, rompeu o ligamento do joelho, se arrebentou todo. Vai ter que fazer cirurgia, infelizmente, vai ficar alguns meses fora. Olha aí a onda que o Mick se machucou. Ih, essa câmera tá toda torta. Aí, tá bom? Por falar em surfista aposentado, gente, os velhotes tão quebrando, velhotes. Tô quase na idade deles, né? Josh Kerr, o australiano aposentado do tour já também, 35 anos, mostrou que tá com o surf afiadíssimo, meu. Mandou um clube sandwich, que é uma manobra que eu acho animal, se não me engano. Foi o Julian Wilson que inventou, se não foi, alguém me corrija aí nos comentários. Caraca, embalou na direita, clube sandwich. Clube sandwich. Difícil de falar essa coisa. Você chega no leap de front, acho que é só de front que dá essa manobra, meu. E chuta. Muito louco, muito louco. Eu acho animal. Olha o Josh Kerr mandando clube sandwich aí. Quebrando. Enjoy the ride, I'm like, haha, just had the biggest smile on my face for the rest of the way, it's cool. Outra onda que eu quero comentar com vocês é do Shane Dorian e do Anthony Walsh. Uma GoPro Fusion, aquela GoPro 360 que eu acho irada, queria uma dessa, alguém me manda. Só que parece que é quase 4 pau aqui no Brasil, então... Sem condições, tá louco? O canal já dá prejuízo, né? Se eu ficar comprando câmera de 4 pontos, daí vai ser um hobby muito caro isso aqui, né? Enfim, o Shane Dorian, que já é um freesurfer, faz uma cara já, já tem na casa dos 40 e tantos anos. Dropou à direita, entubou lá dentro mesmo. E na portinha do tubo, o Anthony Walsh tava ali filmando ele na porta do tubo. Animal, gente, animal. Só que a filmagem parece que é só da GoPro 360 do Shane. Olha aí o vídeo que irado. Pra vocês verem que não é só o Janzito Prego que surfa em Pontal do Sul nessa marolagem aqui perto de casa. Stefan Gilmar e quem mais mesmo? Ai, caramba, esqueci o nome dela. Ah, vou pôr na tela aí. Treinando aéreo lá em Waco ou Waco, aquela direitinha que tem aquela rampa deliciosa pra treinar aéreo. Gente, aqui quase não tem onda pra eu treinar. Eu queria treinar mais aéreo, mas sei lá, meio que desencanei assim, nunca mais treinei. Esse vídeo que saiu esses dias da ilha já foi em abril que eu gravei, então faz uma cara já. E eu não fui mais pra ilha, quero ver se eu vou pra ilha essa semana. Vamos ver se vai dar bom um bate e volta, se pegar a barca das 8 e voltar na hora do almoço já tá ótimo. Pelo menos se eu pegar umas ondinhas mais fortes, né, uma rampinha. Aqui em Pontal, vocês sabem, a onda é gorda, a onda é mais deitada, é difícil. Se liga, gente, se eu que tenho dificuldade aqui, quanto mais essas meninas que só pegam onda de classe mundial. Só onda perfeita, meu. Estão se batendo pra mandar aéreo na piscina. Que tem uma rampa artificial pra você treinar aéreo. Olha aí, a Stefan Gilmar e a Coco, sei lá o que. Ele não, nossa mulher. Ele não, nossa mulher. Muito provavelmente vocês já sabem que do dia 21 ao dia 30, sei lá, desse mês, vai rolar a etapa da WSL, a sétima etapa do tour lá no Tahiti. E antes de rolar a etapa, rola o Trials, que eles convidam os locais, convidam a galera lá que surfou no Tahiti pra fazer uma competiçãozinha pra ver quem vai pro evento principal. E nisso, gente, eles tiveram que cancelar o evento, adiaram pra domingo, porque domingo é hoje, nem sei se rolou, nem sei como é o fuso horário lá, mas tudo bem. Eu nunca sei nada, minhas prego news é uma bagunça, mas vamos aí. Adiaram o evento porque tava gigantalho e os caras estavam com medo de alguém se machucar durante o evento. Então preferiram, né, eu, para um pouquinho aí, porque senão alguém vai se machucar aí. E a gente que vai se ferrar, né, os organizadores da WSL. O evento parou, a galera olhou as bombas entrando e falaram, quer saber, vamos cair nesse mar aí, vamos pegar essas ondas, meu. Caraca, a galera casca grossa, dropando na remada, alguns, né, as maiores, sem chance. Brasileiro, o Lucas Chumbo, tava lá, botou pra baixo. Quem mais? Uns Tahitianos, botaram pra baixo numa zona absurda, cara. Aquele cara que anda, que pilota o jet ski na piscina do Kelly, botou pra baixo umas bombas mesmo, gente. Umas bombas, sério. Vocês vão perguntar nos comentários que eu já sei. Você surfaria essas ondas? Por que você não vai surfar uma onda grande? Brother, eu já falei um milhão de vezes que eu sou um prego trabalhador. Eu não sei nem surfar direito, sou um prego. Surfa só pra se divertir, cara. Minha pira com surf, gente, é se divertir um hobby, um lazer, um divertimento. É uma vibe que eu tiro sozinho pra mim, cara, entendeu? É isso, não tô pra competir, não tô pra me matar, pra me arriscar pra nada. Então, de boa. E o destaque desse dia foi um moleque de 12 anos. O moleque não tem nem peso pra conseguir entrar na onda antes do Leap arremessar ele. O irmão dele empurra ele com tudo na onda e ele vai de capacete e tudo e bota pra dentro num tubão. Olha aí, gente, as ondas da galera e do molequinho de 12 anos aí. Nike, se não me engano o nome dele. É um Tahitiano também. É um Tahitiano também. Ah! 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 Diz fö? Ah! Ah! Não soube Caralho Caralho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal